Então rapaziada, estamos aqui de volta Para o segundo mapa do confronto Entre Games Academy e Ace Gaming The Dust 2, agora este mapa Que é o mapa da temporada da GA Vamos ver como é que está o pessoal da Games Academy Como é que eles conseguem se postar Contra o Ace Game Games Academy, equipe do Henrique, FNX, Taco, Lucas E Showtime, enfrentando CJ, Marved, Nozual Carinha Feliz Sorriso O Tyler e o Fennec O cara é sorriso O Tyler e o Fennec O cara é feliz, o sorriso E o Tyler é a mesma pessoa, galera Esse cara aqui, vou chamar de três nomes Durante essa transmissão, enquanto toda a GA fazendo Um pistol round bastante Comum no Major Esse avanço na varanda Jogadores marcando o meio E focado aqui mais Exatamente É focado para o meio B E aí tem uma smoke que está bugada nessa tela O Taco está marcando aqui os jogadores na passagem E lá vem eles todos Bang do Taco está belado Essa bang vai ser boa Mas o jogador está mais para frente da bang Conseguiu atropelar o Taco Contra o Showtime Tendo segurar aqui do lado de fora Vai tentando avançar agora Os jogadores vão para ele Para montar o C4 Está marotado aqui Olha a posição que escolheu Para marotar e conseguiu Boa, se fosse que a fregues ali Agora é só O Lucas Contra a quatro Atropelado O Ace Game Sai na frente do confronto É 1x0 Acabou que a equipe da G Acabou apostando no meio A equipe desse game Entrou B2 E o Taco estava sozinho Dentro da B Acho que aquela smoke dele ali De repente Ele deveria ficar no buraco Ainda mais estava jogando sozinho Mas talvez ele não apostasse Que queria ser um rush Com cinco players ali Na B de E Olha o En Para mim essa bala Não foi na cabeça não Mas está valendo Está ao nosso lado Conseguiu já buscar o primeiro frag Olha o EFNX avançando Cachorro louco Aqui o Fenix Vai tentando chegar Aqui está na frente Lincoln Vai encontrar O jogador acertou E acelerou Para cima do Sgt Já conseguiu finalizar Ele vai embora Deu pista Que a equipe da G Mais uma vez Fazendo um forçado Muito forte A gente viu A enviança Forçadas muito bons Durante o campeonato Durante o Meio de CSGO E aqui quem está mostrando Muito conhecimento Aqui com as pistolas É a equipe da GA O Ace Game Vai dominando o fundo Aqui lentamente No usual O Fenec E agora a passagem Vai acontecendo Em direção a esse bomba A equipe da Game Só se escondeu Vai deixando Realmente chegar Até o bom site O equipe do Ace Game O Henrique pode acertar A passagem de alguém Vai vir na mira Não, rolou uma smoke Rolou uma smoke Lindo para a base A smoke não Ficou legal Ficou péssima Por sinal E conseguiu Maravede levou o TK A 54 Ficando lá na frente Que o Maravede matou O companheiro Mas ele consegue Derrubar o taco Leva o Henrique Leva o Showtime Olha o vacilo Da equipe da GA Agora Mas conseguiu O Lucas surpreendido Escondido ali Da RKZ Encontrou uma K47 20 segundos 20 segundos Voltando Maravede com 10% de HP E vai cair E vai cair Nas mãos do Lucas Um a um Tudo igual Pela round Da equipe da GA Que agora Desenforçado Quase Que o Maravede De trás Volta o round Quase interessante Agora desse avanço Do Fênix Depois do Henrique Tirado a vantagem De round Porque a equipe desse game Tava marcando Mas não tava esperando Muito um avanço Porque a equipe da GA Já tinha tirado A vantagem do round E o Fênix acabou Avançando de skin Conseguindo Tirar mais A vantagem do que da GA Tendo 3x5 Neste round Nossa Olha essa HE rapaz A primeira do Lucas Já deixou todo mundo Lesionado A segunda do Fênix Ace do FNX Acabou com o round Muito rápido Aqui já Exatamente Essa game Deu uma Primeira zagueira Da banana É Aquela lá Foi mítica 4 E aí Rapaz Agora Esse game Vai ter que fazer Mais um econômico Comprou um coletinho Ali Marved CJ Mas já vai se aproveitando Muito bem Até o momento Sem ser O primeiro jogo Pôde ser 6x8 Galera Lá na Mirage Agora parece que o Marved Tá travando Pelo menos na minha tela Vai quicando Aqui Sim Aqui também Ele tava Vai rolar Mais um smoke Smoke dos terroristas Molotov dos CTs Pra tentar atrapalhar Um pouquinho a passagem O Taco O Taco tá aqui na frente Pode rolar Uma flecha Por dentro do Seisbuca O Taco vai ser Atropilado agora Não rolou Uma flecha Ele já levou o primeiro Vai levar o segundo jogo também Terceiro na passagem Três quilos pro Taco O Showtime Também deu a cobrir E também deu a cobrir Uma colaboradinha Levando um Mas o Nosval Faz um bom estrago Leva dois Acaba a carreira depois Três a um Ponto da GA Mais uma vez É, o Taco recuperou o dinheiro O Taco recuperou o dinheiro Da MP7 dele Com os frags Ele conseguiu levar três Ganhou até cem dólares a mais Hoje tem um AWP fundo E um AWP na B2 Vamos ver como vai se comportar Aqui da GA Vale a pena o Showtime Vale a pena o Henrique Vai chegando aqui no fundo O Nosval Só Soltou uns tiros na parede Recuou Enquanto isso A GA gasta uma smoke Segura os jogadores ali Pela frente O Nosval Tá tentando chegar pra aqui Vai rolar um pezinho Por ser um smoke Interessante aqui A ideia que tem Que fazer esse game Porém o Lucas Faz barulho Pra assustar eles Enquanto o Fennec Já faz um excelente Straight pra cima do Showtime Ele já Tem um AWP na B Agora ele descobre que tem uma AWP também na A O jogador do Ace Game Com também um strafe ali bacana Onde que eles vão querer trabalhar Sabendo dessa informação Aqui tem duas WPs na equipe da GA Volta-se no meio A GA soltando Tira o meio de smoke E o FNX Por enquanto O tempo só vai passando Aqui O tempo tá no lado da GA O tempo tá correndo Pra eles O Corinthians entrou no Osval No meio Procura E o FNX meio de smoke Não teve sucesso Já vai recuando E parece que já tá definido Então a estratégia é pra varanda O Henrique foi pescado Muito bem ali O sorriso pra fazer essa pescada Que ele veio agachadinho Atirou E levou Agora ficam Quatro Jogadores da GA Contra cinco do Ace Game O Ace Game tem domínio Da varanda Só não tem domínio do fundo E olha o FNX deixando tudo igual Lá vem o FNX Cão de caça Aqui buscando esse freio O Taco já tá chegando Pela varanda também Ele pode Podem chamar atenção Pra ele dar a cara agora Trazado O outro vai tentando Chegar os jogadores ali E vai O Osval Atropelou Linda bala Acabou freando O Marved Pegando dois fregs também E o FNX Garante o dele 3x2 Ponto desse game É verdade Agora da equipe desse game Fizeram uma marcação De até mais ou menos 40 segundos de round Fizeram Fingiram Uma split Meio No caso Pra B2 Acabaram deixando Só um jogador Chamando atenção Enquanto isso O Tyler já tava Vindo na varanda E acabou Pegando o Henrique Prevenido Conseguiu abrir Bom site Excelente abertura dele Exato Sem garantir No round E olha agora Tentou vir ali No fundo Já se deu mal O Henrique pescou ele Sem ter visão Tinha um smoke Na frente do Henrique Ele conseguiu pescar Com o timing Certo CJ da King Vai chegando aqui Pelo meio Marved marca Bom site B Ainda Os jogadores Do esse game Eles abandonam O fundo Completamente Abandonaram O fundo Completamente Já vão Preparar Entrada Meio B É Vai Ter uma smoke No showtime Pra soltar Vai fazer Na entrada do escuro Eles vão tentar Avançar E o Fenex Vai saindo Esse smoke E pegou O showtime O taco Vai tentando Se virar ainda Levou o primeiro Leva o segundo Pra se recuperar E o Fenex Consegue Uma eliminação Também Aqui no meio Deixando só O Tyler Sozinho Um contra Três O taco Vai avançando Aqui na entrada do escuro Pegou uma WP pra ele Vai gastar o smoke Também lá pra trás Errou sem mira Vai ter mais uma chance Sem mira Mas acabou vacilando Agora o taco Dando esse espaço Pro sete Pica E eles trabalhar Mas o rico Foi muito inteligente Percebeu que o cara Ia tentar pescar ele E conseguiu A pescar Exatamente Pela round do taco Agora O taco conseguindo Fazer duas eliminações Entrando na B2 E lá Pela smoke Que o Tyler Ia marotando Ali o showtime E o taco E o fenex Conseguiram trazer O round de volta Pra equipe da AGA Entendi O taco conseguindo Aí Que você falou Tá conseguindo Tá conseguindo? Como assim? Taco conseguindo Tá conseguindo Entendi Você falou isso aí Quanto a hora o Henrique Pegando o CJ O taco avançar No escuro baixo Vai tentando finalizar O jogador Ele conseguiu Derrubar o primeiro O segundo O fenex com 5 de vida O taco tem dois disparos Um Dois Agora busca a USP E vai buscar a eliminação Com ela Sério que falei isso aí? Ah, falou Tá conseguindo Sério Bela round agora Da equipe da AGA E vamos pra mais um armado Por enquanto AGA Se mantém Uma WP só no rein Ele vai apostar No fundo de novo Vamos ver Esse game Não tem dinheiro Pra dar WP Algo que foi Perigoso No round que eles venceram No armado que eles venceram Olha o que o Henrique Tá fazendo Olha onde já tá Ele marcando Esperando o avanço O jogador ali Tá muito perto De aparecer o Nozola Na sua tela Nozola cair O Henrique já consegue Pescar ele É interessante Essa ideia de pescar De dar WP Avançado assim Os jogadores não esperam Por isso Não exatamente Ainda mais de começo de round Né Bida Você tá avançando lá Eles esperam o cara Na esquina do fundo Ali né E aí ele tá lá na frente Consegue surpreender Contra o FNX Lançando Boa flash Deu a cara Mas o jogador já tinha passado Daquele ponto Não tava marcando a smoke Acabou levando a melhor O C.J. O C.J. O Showtime Perdeu a vida Ali no 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 bom site B E ficam Três contra dois O Lucas E o Henrique Agora contra Três jogadores Tá difícil O round Pegamos a carne Procura o varado O Henrique Mas Na desvantagem Numérica Com um bom site B Do Linal Não tem muito o que fazer Tentava fazer isso Mas acho que O mais importante É eles guardarem Realmente essas armas Se guardar essas duas Vai ter dinheiro Pra fazer um armado Caso contrário Vai ter que fazer Um eco Ou um forçado Exato Porque o Lucas E o Henrique Consegue dropar Ele pro Tag Com o Showtime E o FNX Tem a sua arma Garante Mais um round Armado Pra equipe da G.A. Hum Ponto do Ace Vence já O terceiro deles Lembrando que Galera que o mapa De escolha Foi escolha do Ace Esse mapa E a G.A. Escolheu como está de CT Então A G.A. Tá no lado Que ela se sente Mais confortável Nesse momento Exatamente Agora a G.A. Posse em duas WPs de novo Por enquanto Aqui do Ace Game Se mantém sem WP Vamos ver Agora Outro avanço No Henrique Pela varanda Exatamente Vai tentar matar Mas o jogador Já fica na esquina Ele chuta no escuro baixo Acabou se assustando Mas foi bom Que ele não tomou Tiro do cara da esquina O CJ vai chegando Aqui no meio Enquanto já Foi pescado ali Pelo seu time Primeiro no escuro Vai se mexendo Bastante aqui o show Pra pegar a informação Mas não conseguiu levar ninguém Enquanto isso O Henrique vai ter que segurar Agora a varanda Os jogadores vão chegando Pra perto dele Tem ali o CJ Tem também o Tyler E o Nosval Será que vai rolar uma flash? Não Vai vir na mira mesmo E o Henrique já consegue pescar esse Molotov também Continua por cima Agora acaba recuando Enquanto o Lucas Tá na frente Vai tentar os jogadores Passando pra cima dele Seguro Recuai muito bem Pra cima do CJ Mas é derrubado Em seguida CJ da King E o Fenec Agora contra três jogadores O Henrique sozinho Vamos setear Vai deixar o bomb Pra equipe terrorista Ele tá escutando Essa movimentação Já avisando pro seu time Começar a sua rotação E agora vai ter que ganhar No back da B1 Tem que trabalhar bem O backup Esse backup Esse 4 Nossa senhora Que beleza de smoke O Fenec entrou na frente Não vai poder Pra uma tela Idealmente aberta Vai ter que Pra uma tela escondida Mesmo E a equipe da GIA Já cercou Entendeu os jogadores Pela varanda Jogou pelo fundo Smoke Foi muito boa E acabou de tecar O showtime Cê do taco Cai também ele Só o Henrique Lá pelo fundo Agora tentando visão Encontrou o CJ Não acertou o tiro O Henrique Vai ter que fugir Vai ter que guardar É ponto do Ace Game Acabou não tendo O team play Bacana Pessoal da varanda E acabou com 4 kills Esse round do CJ Sendo aqui O responsável Pelo quarto ponto Do Ace Game Exatamente Agora eu acho que a GIA Poderia ter jogado Um pouquinho melhor Esse retake Bom site A Se a gente Pela base Esse retake Eu acho que seria A melhor opção Pra eles E o Henrique Poderia ter ido Varanda ou fundo Nesse round Mas belo round Da equipe Da Ace Game Também Não tirando mérito Deles Vamos ver o que o Henrique Consegue fazer agora Nesse round Só ele armado De AWP Vamos ver o que ele vai fazer Agora tem um AWP Tem um cara away Tem um cara away Ali no meio O Henrique pode pescar O away Acabou saindo Nosval Acabou de sair Da posição Foi muito agora Próximo Henrique Ter visão dele Enquanto o Tyler Tá marcando De um lado O Henrique Tá marcando Ali a passagem Da esquina Enquanto os jogadores Estão preparando Pra entrar nesse escuro Tem 3 jogadores DGA nesse Nossa As HES já destruíram A vida do saco Enquanto o Henrique Vai tentando se virar Levou o Marved O Showtime Consegue levar o Fenec Também Pode até recuperar Aquela arma Outra avança Do fundo do Lucas Acontecendo Já chegou até aqui O cara não tá muito esperto Contra ele Mas acerta O AES O Tyler Chegando no CJ No bomb site Agora O Tyler tá marcando Esse meio Procura impedir A rotação Dos jogadores Não teve muito sucesso O Henrique tá com 15 de vida Ali na direitinha Marcando aqui a passagem Enquanto o CJ Tá no bomb site Só esperando Seus companheiros chegarem É lá pelo fundo Nozão Tem o domínio O CJ Gasta smoke Pra ele poder passar O Henrique Consegue acertar o tiro Consegue impedir a passagem da C4 A C4 ficou Dropada por ali Mas pegou ela Sem problemas O CJ Vai plantar ela também Tranquilamente Pro altar do fundo É importante que o Henrique O Henrique guarde CWP no próximo round O Henrique tá indo embora Aconteceu Olha o Feliz X indo Pegou um frag Encontrou o segundo jogador O Henrique Que já tava recuando Tá partindo pra cima Ainda acreditando Nesse round O Jota vai chegando Aqui no bomb O Jota vai chegando Aqui no bomb Procurando o jogador O CJ O Henrique levou O CJ Enquanto o Nosval Tá no mesmo caminho O Henrique pode levar Esse também Errou o disparo de W O cara correu Pra base O Henrique pode Tentando a C4 direto O Nosval O Henrique acertou O HS Garante o round Pra equipe da Games Academy Não desistiu A GA E a GA Garante o sexto em ponto Que absurdo, cara Belo round do Henrique Agora, né, Vidão? Conseguindo fazer Essa eliminação no bomb Que era uma eliminação Difícil Depois pegando o Q Agora na base do CT É gente que não acreditava Neles, né? Fizeram o contrário E agora, novamente Duas WP Pra equipe Da GA Quero ir lá Pra mais um forçado Da equipe Um eco, né? No caso Forçando só as pistolas Da equipe Da esse game Ali Nosval Vai passando varando O Marvelli Já foi derrubado A C4 da Games Academy Conseguiu esse round Muito importante Pra eles na partida Nosval vai chegando Pela varanda E olha só O estrago que ele faz Do Lucas Mesmo sendo pego de lado Consegue deixar o Lucas Com 30 de vir O Shotami já foi derrubado Esse round E o Taco Tá sozinho aqui Pela B O Henrique Tá pra ajudar ele Lá no meio Mas tá de dar o P Não é Mas certo nesse momento O Taco Vai ter que ser atacado Agora Vai tentar Bang dele Tabelado na parede Conseguiu levar o primeiro Os jogadores estão muito cegos Mas com a mão na tensa Levou o melhor C.J. pra cima dele O Henrique O Henrique deu a cara Pra B2 Eu acho que seria muito bom Se fosse rolar Porém Não vai ser Isso vai acontecer Tá de dar o pé Tá de dar o pé Nem próxima Pra aumentar Pra aumentar Ainda mais Ainda mais A chance De ficar Cair Caiu 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 1-2 O Henrique Tem que ficar ligado Com essa possibilidade O Henrique Subiu a rampa Levou o primeiro Acabou caindo O Taco Também finalizou O jogador O Henrique Tá aqui no bunker Acabou não conseguindo levar ninguém Enquanto o CJ Tá na frente da base CT aqui O Taco Tá esperto Contra isso O smoke dele Vai acabar Rolou uma flecha Do CJ O Taco avançou E vai conseguir derrubar o jogador Por ali por cima também Conseguiu escapar Também com vida O Lucas é atropelado Tentou chegar muito cedo No bomba Não esperou os companheiros Alcançarem A região Com ele Enquanto o Taco Tá aqui Foi atropelado Ele foi se virar De uma smoke Que veio Enquanto o Mavede Tá muito bem posicionado Tá soltando o dedo No meio do smoke Vai levar o de trás Levou o da frente Chegou no soltaco Chegou pra defusar o C4 Vai tentando Mas não vai dar nem tempo Pra ele O Mavede No meio da smoke Consegue garantir O round Pro esse game Belo round agora Do Mavede Da equipe da GA Jogou bem Porém o Mavede Agora conseguiu jogar melhor Ele pegou o pixel Na smoke mesmo E conseguiu jogar Eliminar dois jogadores Da GA ali Os três tinham defuso Então se ele Conseguisse eliminar Pelo menos um ali A GA teria Garantido esse round Mas não foi isso Como está sendo Um belo round Da equipe desse game E aí a GA volta Pro round econômico Volta pro round econômico Eles já venceram Um dois nessa partida Olha o avanço do escuro Showtime o taco Dessa vez não vai ter muito sucesso Lucas consegue atropelar Muito bem o CJ Vai contar um segundo Nas costas Vai levar também Esse aqui o Henrique Vai passar aqui no meio Vai se enrolando Um pouquinho Com o Fênix Se assustando Com o Nozual O Nozual já garante o round Faz um estrago aqui a GA Antes de perder O ponto 7x6 Foi bom o round eco Da Games Academy Levando Dois kills E agora vamos ver Forçado da GA Com a WP Agora é muito importante Esse round Se a GA ganhar Ela vai quebrar Com a equipe desse game Galera Esse aqui é o campeonato Da Sevo Segunda divisão da Sevo Sevo Man E Nós estamos acompanhando A final A semifinal winner O vencedor alcança Final winner Garante pelo menos Terceira colocação No campeonato E fica Nossa senhora Há uma vitória da final Nozual conseguiu Acabar com o Lucas E o Fênix lá no fundo Começa muito bem O round do Ace Olha o taco avançando Esse escuro Escutou Marvede consegue levar ele Tem que se cuidar Agora que está com pouca vida O taco Henrique Está na base CT E vai ter que trabalhar De novo no after plant A equipe do Jetson Olha só Errou Pulo na subida Aqui da varanda Mas o Showtime Não conseguiu também Acertar o recoil Podia ter vencido o round Levou O Tyler Cego ali O Showtime Deixou tudo igual 3x3 agora Esse ponto Mas Podia ter levado o C4 Cara Teria deixado muito mais fácil Aqui Muito mais tranquilo Para a GA esse round É o mais possível Para a GA esse round Agora com pouca vida Do taco Henrique Fora de posição Eles estão sem defuse Que também vale a pena Mencionar isso Que vai fazer com que Eles não tentem Jogar esse round Esse game Vai alcançar O empate Na partida 7x7 Agora que é Confronto Entre GA E esse game No segundo mapa Exatamente Exatamente Agora o Nosval Acabou ganhando o round Só naquelas duas eliminações Do fundo Então o Fênix Estava chamando a atenção Para o Lucas O Lucas Avançou Só que ele avançou Um pouco demais Saindo Saindo um pouco Da visão do Fênix E aí o Nosval Pegou o Lucas Abril Já pegou Logo em seguida O Fênix E aí depois Mesmo que o taco Tenha avançado Na B2 Apo tentado Tirar um pouco A vantagem do round Não deu muito certo Eles já sabiam Que a B1 Estava aqui Eles acabaram dominando A varanda rápida Precisaram do domínio do bumb Assim garantido O round para eles Agora já vem no forçado Com a WP do Henrique A WP do Henrique Tem a WP também O Tyler Neste momento Tentou pescar no meio Não conseguiu Enquanto o Henrique Está chegando pela varanda Vai encontrar o primeiro Na passagem Derruba o CJ Agora não deixa ele chegar Pela caixa verde Já pode se reposicionar Nesse momento Enquanto o taco Tem que ficar ligado O jogador está tentando Enfrentar ele Essa molotov Foi espérico Seguiu a iluminação Banca a belada dele O Marvede não ficou cego O Tapco já pulou E avistou o jogador Graça seu smoke Para segurar um pouquinho O avanço Do terrorista Então 5 contra 3 Agora de início de round Para a GA Está muito bem Para terminar na frente Essa metade O Henrique O Henrique cravado O Henrique cravado Aqui no fundo Espera o Dosval Chegar E consegue levar mais um Agora C4 está dropada Por ali na frente do Henrique Já pode comunicar Para o seu time Contacionar O Marvede foi pescado E aí o último jogador O Tyler Já foi derrubado Nas mãos do Henrique É 8x7 A GA perdeu o pistol Conseguindo fazer Esses tantos rounds 8 pontos Mas eu acho que Quem se deu bem Foi esse game Faz um 7 pontos de TR Acho que Já fez um excelente round Agora Round passado Mas do Ralf Mesmo Eu acho que Se tivesse ganhado o piso Como você falou Teria sido 11x4 Ali provavelmente Essa teria sido Um excelente round Também Porém 7 pontos de TR Não é nada fácil De fazer Então Acho que Para esse segundo round A equipe desse game Vem com a vantagem Vem com Uma vantagem E até agora Os pistols Do esse game Estão melhores Vamos ver como vai ser Esse pistol aqui Se bem que Na verdade Os TR Estão melhores Do pistol Até agora As 3 vezes Os terroristas Venceram As 3 pistols Que tiveram Nesse confronto Então a GA Ganhou o pistol Jogando de TR Na miragem Perdeu O Ace Game Ganhou o pistol De TR Na miragem Também E o Ace Game Venceu de TR Aqui na Dust 2 Vamos ver se a GA Continua Com essa estatística De 100% Para os pistols Terroristas Ou se o Ace Game Alcança estatística De 75% Dos pistols Vencidos Contra a GA Exato Vem O QGA Vai fazer diferente Agora Nesse pistol De TR Eu acho que O Henrique Que não fez o colete Ficou estreifando Vai chamar uma Bunga no fundo Vai chamar atenção Naquela região Tem um jogador Aqui no meio O Henrique Pode fazer uma flecha Na cara dele Ele fez a smoke Que vai cair em cima Da caixa gorda Pelo jeito Ou não Exatamente Caiu na caixa gorda Ele está esperto com isso Já vai jogar o decoy Por ali E vai trocando de posição Achando uma passagem Varanda Isso que ele está imaginando Que vai ser Já estão chegando lentamente Aqui para perto Do esse meio Vai rolar uma flecha Agora para cima Está muito cego O Fennec Já vai tentando caçar ele Mas já vai voltar A visão Toma É sotaco Lindo HS Jogador Enquanto isso O Fennec Vai conseguir tirar o showtime Vai dar cara Aqui tem um jogador lá na Nilba Vai dando boas eliminações A jogadores do Ace Gaming E é só o Henrique A estratégia da GA Interessante Mas foi completamente Furiada pelo Ace Exatamente Foi um belo round agora Da equipe do Ace Gaming Mas por quem conhece A equipe da GA Já que joga Do Ace 2 Eles fazem esse smoke Para passar varanda Em questão de armados E pistol também Agora eles tentaram Fazer a mesma coisa Só acrescentando Uma split B Acabou não dando muito certo A equipe do Ace Gaming Jogou muito bem Ela vai já de novo Tentando garantir O ponto no forçado Terceiro pistol Que vence o Ace Gaming Nesse confronto Contra a GA E até agora Já venceu duas vezes Em rounds seguidos Perdeu o pistol Mas venceu o round consecutivo Enquanto vai tentando Dominar esse fundo Mas olha lá Agora sim Marved segura Três jogadores Nos volta também Pega o dedo E o round É perfeito Do Ace Gaming 9x8 Vem com moral Aqui a equipe do Ace Para conseguir Um bom resultado Aqui no Dust 2 Exato Eu acho que a GA Agora não deveria ter Escolhido Uma entrada fundo Ainda mais Porque fundo É uma entrada Que não tem muita movimentação Só uma porta ali E meio que acaba Fileirando Todo mundo Todos os jogadores Como aconteceu agora Eu acho que eles deveriam Ter trabalhado um pouco mais No meio Uma split Um domínio parando Teria dado mais certo E olha só Esse escuro baixo A avançada do Tyler Já conseguiu levar O primeiro jogador Aqui que já Não estava muito próximo Para poder fazer a vingança Da UFNX Deixou correr o grande Recuasse A vantagem É estar Alcançada Pelo Ace Gaming Enquanto vai Lançando Em direção A B A GA Tá com o setor S Mas foi derrubado Cai o resto do time Todo mundo finalizado 3 risco Fenec 1 do CJ É 10 a 8 Para o Ace Gaming Mas agora Agora sim Iremos para o armado Exato Excelente round Do Ace Gaming Excelente check Não perder nenhuma arma E agora vamos lá Melhor armada A WP contra a WP En contra a Tyler O que vai levar melhor Aí no decoito round E a WP no Fenec Também Conseguiu comprar Duas WP E a WP do CT Exato O En já encontrou O jogo Para ir pescando Não acertou o tiro Na passagem Do CT Que vai cravar a mira Agora aqui pela esquina Mas não tem ninguém Ali por trás Para enfrentar ele Tá Contra isso Vai gastar A sua H&E lá para trás Bom dano Da H&E do Taco Já Vai devolver Uma H&E para cima Do Taco Tentando fazer um estrago Mas não teve muito sucesso Ele não Enquanto isso O Nozual está avançado Nesse fundo Já está com o domínio Da região A equipe da Já estava esperto Mas o Nozual Atropelou o Luquinhas Vai encontrar Uma arma nova Para ele E aí dá aquela Preocupação Para o que me deixa Enquanto isso O Taco vai avançando Conseguiu pescar O primeiro jogador Vamos satiar O Nozual está preso Ali na base Teoria Se vai segurando O Showtime Foi derrubado Pelo Sorriso Marvede contra o Sky Para o Taco Caem Três jogadores Ao mesmo tempo Do Ace Game Um do Fênix Um do Henrique E outro do Taco C4 continua dropada Nesse meião Não está tendo muito sucesso Muita tranquilidade Para pegar essa bomba A equipe da G.A. Mas esse Smoke Vai garantir Com que eles cheguem até ela O Fênix Gasta Molotov No escudo baixo Para garantir Não tem ninguém por ali Vai poder plantar C4 Onde quiser O Fenec Não vai jogar esse round É ponto Da G.A. É 10 Por esse game Nossa Games Academy É o Taco Agora Teve uma excelente Idéia em avançar A varanda Fazer o domingo Da varanda Conseguindo as eliminações Ali E ele fez o avançado Porque O Nozual avançou Pelo fundo E já estava Fechando A equipe da G.A. Entre fundo e meio Ali Até de repente A B2 Taco avançou a varanda Garantindo a kill E assim ganhando o round Da G.A. Ele foi muito feliz Em entrar pela varanda Da forma que ele entrou E Mais feliz ainda Foi entre os paras Que ele encaixou Certou um HS Ele tenso Os dois jogadores Estavam Dominando aqui de bombe Enquanto o Fenec Agora Está marcando aqui Escondido Está chegando nas costas dele A Fenex O Fenex não sabe Está vindo no walk ainda O Fenex Pode ser pego de costas O Fenex não vai dar a cara Para ele E o Fenex agora Foi listado Errou Tira o Fenex E agora O Fenex está com medo De dar a cara de volta Para ele E vai deixar com que O Fenex consiga Orar essa WP Exato Tem gente que está do Fenex Não ter dado a cara Não ter perdido Essa cara E a G.A. Também não está Uma economia muito boa Agora Ganhando esse round Vai quebrar com a economia Desse game E aí você vai começar A acumular mais dinheiro Da G.A. E agora Demorou para passar os jogadores Em direção a B O Henrique viu Que não tinha passado Muita gente Mas A G.A. Não quis Trabalhar com essa informação Eles podiam tentar Acelerar o passo No bom site B Pegar os jogadores Ainda entrando Por ali Mas Eu vou fazer uma opção Mais safe Para esse momento Contra o Oswaldo Contra o primeiro Passando ali por trás Enfrenta o taco E tira o jogador Do round Sai na frente O East Game Para proteger O Phoenix gastra Uma smoke Para trás E vai passando Aqui na varanda Por isso O Showtime Banga para os seus companheiros Dominarem a varanda Sem problemas Chegou por ali Tem uma smoke Tropada no pé dele Não percebeu isso Enquanto o Lucas Está passando Para a varanda também Tem Quatro jogadores Já para travar Esse bomb Tem o Tyler Bem posicionado Aqui na Nilba E o CJ Tem que chamar atenção Para ele Lá vem agora Molotov Deixar em cima Do Bomb HE na Nilba Flash tabelado Aqui do CJ Para dar a cara Com ela O Lucas ficou muito cego Mas rolou Uma outra flash Agora aqui Da GA O English foi o próprio CT Que jogou essa flash O próprio Tyler Entregou a posição E acabou Atrapalhando A vida do seu companheiro Quanto o Henrique Vai se telefando Aqui pela frente O Showtime Veio por trás Conseguiu a eliminação A pacificação Vai sendo empantada Quanto o Henrique Vai dar a cobertura Tem mais um aqui debaixo Tentou puxar a mira Não deu certo Vai dar o pico Vai dar o pé Não vai acertando Os disparos O Nuzon acertou Agora sem mira Só que o Henrique Levou o melhor Para cima dele É um contra um É outra dada Agora o Fedec O Fedec está por aqui O Henrique 4 kills para o Jacaré Que isso O Henrique conseguiu abrir a varanda Pegando um kill Que era muito difícil Ali na rampa Depois conseguiu fazer Os 3 kills Ali na rampa Apesar dele Junto com o outro Tyro A gente estava Perrando os tiros Perrando os tiros Ali Conseguiu Fazer uma reviravolta Ali Conseguiu acertar os tiros Conseguiu assim Garantir o round Para via Belo round E olha ali O Ace Game Exatamente É Pro Ace Game Chance da AGA Alcançar o 11º Nossa O Fenix Sertunga Essa ainda mais Foi muito feliz De shotar o Sertunga De volta Derrubando o jogador O Marved Está com 32 de vida Ali pelo bonsai A Realizado pelo Fenix Quanto avança o fundo A equipe do Ace Game E a AGA Consegue finalizar O round perfeitamente Então Isso é muito bom Para eles Conseguem Salvar a economia Nesse momento Exato Vamos ver agora Como é que vai ser Se armado Se mantendo Uma WP Na equipe De TR E uma WP Para a equipe De esse game Vantagem Para o REN Conseguir Tirar vantagem Para isso aqui Quase que ele pesca Na passagem Para o primeiro jogador Enquanto já Domina Aqui na fúria O fundo Vai chegando aqui O Taco Vai colocar Olha só onde estava Totalmente fora de posição O Tyler Enquanto isso Avança no escuro Consegue pescar o jogador Enquanto o Henrique Tem que ficar ligado Porque o jogador Está avançando no fundo O Nozual O Henrique vai ter que pegar C4 Vai voltar O Nozual está por ali Vai enfrentar com ele E o Nozual está em Opa Foi visitado pelo WEN O Nozual vai tentar acelerar O Passa Varane Encertou agora Aqui o Lucas Tenta segurar os outros jogadores Enquanto o Henrique pescou O CJ de costas lá do fundo Não entendeu nada O CJ do que aconteceu Que tinha um cara da WP Na base ainda Como é que meu companheiro passou E eu não Enquanto isso O Fênix segurou na passagem Da varanda Do primeiro dos CTs Tem aqui o Nozual Já foi visitado pelo Taco O Taco consegue levar esse também E agora é só o Marved Procura aqui Marotar por dentro desse Smoke O Fênix E aí o Marved vai ter que se virar Com os três jogadores Tem Smoke na frente dele E o Taco já acertou os tiros Foge Vai embora o jogador aqui Do Ace Gaming Poderia ter complicado muito Se o Henrique tivesse sido Pego com a C4 Na base terrorista Mas acabou dando tudo certo Para o GA É 12 a 10 Para a equipe brasileira Exatamente Poderia ter sido Totalmente da equipe Do Ace Gaming Com o Nozual ali Avançando fundo Sendo costinha Sendo sujo Só que a gente tem o Jacaré O Jacaré é mais sujo ainda Estava na base TR E conseguiu Fazer a eliminação ali Do CJ Na verdade Foi nem culpa do Jacaré Foi Os mistérios do Prata 1 Da GA Deixaram a C4 na base Tem essa também As belas rodas da equipe Da GA ali Do Taco Ele entrando fundo E surpreendendo ali O jogador estava na B1 sozinho Então estava esperando Com esse avanço muito rápido Forçando assim mais Um round da equipe Nesse game Fazer um eco Exatamente O Nozual errou A Smoke ele queria fazer Nesse meio Contra o que está fazendo O Lucas avançando Na varanda com velocidade Já consegue levar Um jogador O Fennec com 4 vidas Vai querendo chegar Até aqui na frente O Lucas conseguiu Pegar uma posição Um pouco melhor para ele Leva o Fennec também E agora Sobra só O Tyler Ele já mostrou O posicionamento dele Aqui na varanda Já está encurtando A distância Por cima dele O Taco Mas é pego Deixa o AK47 dropada Por ali O Lucas vai tentando Caçar Já o jogador Mas o Tyler Vai chegar até essa K Mas o que ele encontrou Foi o Showtime Da base Que consegue finalizar O jogador 13 Para Games Academy Do E-10 Para esse game A bela round da G Agora Conseguindo Ganhar o seu Quinto round consecutivo E assim Melhorando a sua economia Quebrando a economia Da equipe Desse game Pode ter A compra Do Ace G5 Exatamente 3 AWP 3 AWP Apostando tudo Aqui nesse momento É Com certeza Tem AWP Aqui na varanda Errou o tiro Já o Tyler Mas aí tinha o Marved Bem posicionado O Fênix não esperava Por isso E acaba sendo derrubado A equipe da G Se não tiver Com o olho aberto Vai se dar muito mal Olha só O Marved Está ali na direitinha O Lucas vai encontrar Com ele Mas consegue Dar a full O Marved Está chegando Para dentro do bomba Ele conseguiu Fazer o recuo Não foi punido Pelo Lucas Por ali Lucas que tem Uma molotov Para gastar ainda Mas está bem difícil De entrar nesse bomba Tem um AWP Do Noswal Tem O Quem está na rampa Ali O Marved Tu vai cair A GA na base A gente vai pular O Lucas por ali Já caiu nas mãos Do Sorriso Que estava ali embaixo O Sorriso estava subindo A rampa De AWP Consegue derrubar o Lucas Enquanto vai tentar chegar Que é o bom Ombro do Showtime O Henrique Vamos seguindo Atropelar esse Na varanda Está vindo o CJ Já foi avistado pelo Show E o Henrique acertou A cabeça dele Está passando ali Por baixo O Time O Henrique vai tentar Pescar E consegue Encontrar mais um O Jacaré Se não matou muito Na Mirage Na Dust2 Quem segura o menino Será que vai ser o Fenec Henrique está por aqui Por baixo O Fenec vai tentar avançar Nessa varanda Henrique levantou Seu tira no pé Agora é só finalizar Mais um disparo Que ele precisa de TEC9 Procura ser um varado Não conseguiu ser tão varado Jogou A DLP para cima Mostrou que para o adversário De que ele está E o Henrique Não Jacaré Fiz o mais difícil Faltou um disparo E o Fenec conseguiu frear Estava sem defuso ainda Se você segurasse mais um pouquinho A gente tinha garantido o round A gente quase que tira a aposta Da equipe desse game Fazendo um belo round De AWP Pegando aquele kill Na varanda Na escadinha Que o jogador Parece só a cabeça De que é um kill Muito difícil O outro kill Da base setembro Que foi Mais complicado ainda Acabou vacilando Agora para o outro round Eles conseguiram guardar Uma WP só No seu jogador Fenec Não vai conseguir pescar O jogador vai avançar Aqui nesse meio Encontra o Taco E o Taco já tira A WP das mãos Do esse game Para esse round Vai chegando Pela varanda do Taco O H&M vai atrapalhar Um pouquinho A passagem dele Mas ele ainda continua Confiante E leva o Nosval O Taco está treinando Muito esse DM A mira dele está cavala Já conseguiu atropelar A varanda também O Lucas junto com ele Marved Marca aqui o fundo O Luquinhas Aparece na tela dele Não consegue escapar Dos tiros Continua vivo Enquanto o Fenec Vai entrando nesse meio Tem um kill Na sua esquerda E olha só Não pode vacilar A equipe da EGA Não pode entregar Esses fregs de graça O Taco também caiu O Lucas vai ser pego Pelo Marved Flash cegou ele Mas ele não foi Tirado da jogada E traz de volta Um round perdido Esse game O Marved está com 100% de vida aqui Já jogou a smoke A gente vai separar Os jogadores da EGA Agora na varanda E vai atrapalhar A passagem deles O Henrique está no Jadaro P Cravado para ali Consegue acertar o tiro Dia W Para alcançar Um 14º ponto Vencendo esse round Quebraria A economia desse game Teriam que voltar Para fazer mais eco Vamos ver agora A entrada do fundo O CJ Showtime está ali Encontrou Mas é aí Obrigado Facilitou muito O CJ Com faca na mão Para o fundo Achando que ia estar livre É 14 É 11 pontos Da AGA E tem a economia Bem sólida E o exponente Está no eco Pode falar Exatamente Belo round Agora Belo início De round Da Games Academy Round passado Mas aí Após ter conseguido Os 3 kills Ali A EGA se separou O Fênix entrou Meio sozinho Depois O Taco Acabou indo na base CT Estava sozinho Também E o Lucas Que tinha dominado A B1 Os jogadores Acabaram deixando Ele sozinho Acabou morrendo Dentro do jogador Do fundo E quase assim Perdendo o round Olha o que está acontecendo Esse round A equipe da AGA Entrando no fundo E entrando no B Split o fundo B Uma estratégia bem comum Não Mas está dando certo Até o momento Conseguiram já 2 frag Já está chegando No bom site A Já entrou no bom site B Por completo A AGA Consegue aniquilar Esse game Mais um round perfeito A AGA está No match point Está a 1 ponto Da classificação Para a final Winner Para enfrentar O Leader 1 Que venceu O deles no inferno Então eles querem Vigança A equipe da AGA Exato E ainda mais Uma finalzinha Né Bida Esse é o final Qual a capacidade Dela Acho que tem que marcar Esse jogo Não sei se tem marca Fechada para isso Eles vão marcar A gente Vai transmitir Tentar transmitir Pelo menos E daqui a pouco Tem jogo da LG Galera A gente vai para o jogo Da LG Daqui a pouquinho Enquanto foi pescado O cara Aqui do meio O carinha feliz Já foi Totalmente Destruído pelo Otaku Que acaba sendo derrubado Mas ele já deixa O CJ aqui Respirando por aparelhos Está bem complicada A situação do Ace Game Para esse round E o domínio Como o 7B está feito Pela GA Eles tem todas as bombas HE Molotov Flash Smoke Vai ter que vir De qualquer jeito O Ace É praticamente o GG Só um vacilo Muito grande da GA Para perder esse round O Marved Já foi ser Olha Um vacilo acontecendo Mas o Luca Já consegue corrigir E aí CJ Saia Smoke GA Alcança a vitória Dezesseis a onze Muito bem A equipe da Guinness da Cara Depois de ter perdido Na season Para esse game Vence Dois mapas a zero Dos caras Aqui no campeonato da Cevo E já garante Pelo menos Terceira colocação Na competição E com Grande chance De chegar até A grande final do torneio Exatamente E o Bidas Já não ganhou Nem um round Pistol Um só Só o primeiro Da Mirage Da Mirage Agora de É Da Dush 2 não Não Se tivesse ganhado Pelo menos Um mapa Ou um Desculpa Um Pistol Placar Poderia ter sido Um pouco diferente Poderia ter sido Um placar Mais tranquilo Para eles Talvez Já tem que dar Uma conversadinha Nas taxas de Bidas Por enquanto Não está dando Muito certo não Já os anti-ecos Está bem Encaixadinho O eco O eco forçado Está bem encaixadinho E eles conseguem Garantir essa vitória Para cima do Ace Game Deixa eu colocar Aqui na tela A tabela Para vocês A tabela Para vocês Deixa eu abrir Aqui só um pouquinho Eventos Season 8 RGN Brackets E a gente vai acompanhar Aqui a tabela Window capture Então aqui a tabela Dos playoffs Do campeonato A GA Venceu de dois mapas a zero Do Arc Gaming Venceu de dois mapas a zero Do Nexus Venceu de dois mapas a zero Agora do Ace E enfrenta pela frente O Leader One O Leader One Que eles Começaram vencendo Um jogo de graça Por ter ficado em primeiro Do campeonato Na tabela normal Venceram dois a um O Astral Autor Venceram dois a um Do Valt Então a diferença De uma GA Que não perdeu Nenhum mapa Para um Leader One Que foi sofrendo Aqui para conseguir Esses pontos Vamos ver como é Que vai ser E tem data sim G5 Tem data sim Dia 11 do 11 É o mesmo horário Então 22 horas Do horário de Brasília Dia 11 do 11 Essa partida Então daqui a sete dias Na quarta-feira que vem A gente vai acompanhar Essa final Winner do campeonato E Até lá também Já saberemos aqui Quem chegou da Lauer Quem já foi embora Do campeonato Exato E a gente vai ter uma conversa Com o pessoal da GA Para dar uma conversadinha Nos pistos Porque se tem essa final Aí consegue Que é uma porcentagem Melhor Nos rods Pistol No forçado Vamos deixar eles assim Que tá bom No forçado Eles não estão precisando De nenhuma dica Tá bem Encaixadinho A equipe Vou ver Só mostrar para vocês Aqui Como é que tá Como é que foi A GA Na temporada regular Aqui Para o pessoal Que não acompanhou Né Isso né Esse site da Silva Que ele quebra As pernas Agora vai Então assim Assim terminou A temporada Agora que eu vi Que o Lider 1 Ficou aqui Coladinha Já no Lider 1 O Ace Game Ficou em terceiro O Lider 1 Só perdeu dois jogos Dentro do campeonato E já também Só perdeu dois Um deles para o Lider 1 Na Inferno E o outro jogo Que eles perderam Foi para o Ace Game Naquela season Que a gente já conversou Sobre isso O Lider 1 Perdeu contra o Valt Por 16-14 No finalzinho Da temporada Perdeu o ponto Para o Noble Né 16 a 11 também Então Foram Os dois mapas Que perdeu Eles venceram Na Inferno Eu lembro que eu Conversei com o Taco Sobre esse jogo Ele falou que eles vacinaram Muito Aqui Inferno 16 a 12 Perderam Muito round Boa Por isso que Acabaram perdendo Aquele jogo Eles podiam ter ficado De primeiro do grupo E garantido E garantido Uma partida Mais fácil Um jogo a menos Para chegar até aqui Mas eles foram conseguindo Já Os pontos Sem problema Exatamente Já tem o IP Da LG lá Ou ainda não começou A partida É meia noite Né É meia noite Ainda não tem o IP Não saiu o IP Da partida Mais não tem o IP Mas não tem o IP Seis